Olá a todos! Neste vídeo, você vai aprender a gravar uma imagem Python num STM32, mais precisamente, o seu clone chinês, com memória de programa de 64 KB. No vídeo passado, tentei flechar o PikaScript na BluePill e no W806. Na BluePill, tentamos usar o template fornecido do site do PikaScript usando o ArmQ. Também baixamos um repositório de demonstração para BluePill no Platform.io. E não conseguimos compilar um executável em nenhum dos dois casos. Depois, tentei compilar um executável do PikaScript para o W806, também sem sucesso. Ao postar o vídeo, recebi muitos comentários do Sr. Ang Lee, a quem agradeço pelas informações, dizendo que no repositório template para BluePill, o compilador do ArmQ deve ter licença Community, no mínimo. Isto se dá porque o compilador ArmQ compila executáveis limitados por 32 KB de tamanho na versão Lite, que era a que eu estava usando na ocasião. Eu perguntei se existia algum makefile para a compilação usando o ArmGCC. E, ao que parece, ainda não existe, porque fui recomendado a utilizar a demonstração do Platform.io. Apesar de eu já ter tentado compilar o PikaScript neste repositório do Platform.io, existe um driver para o STM32 que é dispensável para a execução do PikaScript no microcontrolador. E que, se removido, faz com que o executável tenha menos de 64 KB de espaço. Estamos aqui com o repositório original de demonstração do PikaScript para a BluePill do Platform.io. A primeira coisa que vamos fazer é alterar o Script Linker, para reduzirmos o tamanho da memória flash disponível para o executável para 64 KB. Este passo eu já fiz no vídeo anterior, mas estou repetindo aqui caso não tenha assistido. A segunda coisa que vamos fazer é retirar o módulo STM32 do MEI.py. Basta comentar a linha do módulo e recompilar o MEI.c usando o executável que veio pronto no repositório. A terceira alteração é necessária apenas se você, assim como eu, está usando um clone chinês de STM32, ao invés do chip ARM original. Basta acrescentar esta linha no arquivo de configuração de projeto do Platform.io. Eu também fiz esse passo no vídeo anterior. Estou repetindo apenas caso não tenha visto. Agora estamos prontos para compilarmos o projeto de demonstração do PikaScript, adaptado para a placa que estamos usando. Repare que a compilação foi bem sucedida. Conectei o STLink V2 na BluePill. Veja que ela está com sua memória apagada. Vamos fazer o flash do projeto pelo Platform.io. O procedimento de flash falhou porque eu me esqueci de desconectar a placa do STLink Utility. Desconectando e flechando novamente, repare que agora o procedimento de flash foi bem sucedido. Isso significa que já podemos usar o Python na placa. Para acessarmos o terminal REPL do PikaScript, vamos abrir o arquivo main para ver qual porta UART foi inicializada. Como podemos ver, a porta UART número 1 é inicializada quando a placa é ligada. Acessando a função, podemos ver as configurações de UART utilizadas. Vamos abrir o PUT para acessarmos a porta serial de acordo com esta ligação a um conversor USB para TTL externo ligados aos pinos da porta UART 1, que é exatamente o que eu tenho em minha mesa. No meu PUT, já deixei um profile gravado com as configurações que já mencionei. Também aumentei o tamanho e troquei a fonte das letras para facilitar a visualização. Com o terminal serial inicializado, vamos resetar a placa pressionando o botão de RESET. E aí está, finalmente funcionando na STM32. Segue agora uma breve demonstração. Não entendi exatamente o porquê de uma declaração de função não ter funcionado, mas outros comandos de sintaxe Python funcionam. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Ang Lee pelas informações e a você pela sua atenção. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!